É o bacana batida, neguinho que diria Copinha ladrão Quem tem bigode Tem história Pra ser meu nome é Eurostom E meu vulgo é barca Sou de Itabatim Da favela da NASA Ela bruto do estúdio Ela senta sem pena Chupada diferente É a da Milena Fazer ela pronta na voz E sempre vai valer a pena Já trouxe com parabena Mas é a própria Milena Que ela chupa com jeitinho E senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho E senta na pica sem pena Fazer ela pronta na voz E sempre vai valer a pena Já trouxe com parabena Mas é a própria Milena Que ela chupa com jeitinho E senta na pica sem pena Que ela chupa com jeitinho E senta na pica sem pena Eu vou com o metodo, com o metodo Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Eu vou com o metodo, com o metodo Eu vou com o metodo, com o metodo Vou com o metodo, com o metodo É o bacana batida, neguinho, quem diria? Canal Drega Música de Oficial, o drago dos graves Eu tenho bigode, tenho história Prazer, meu nome é Orostom e meu vulgo é Barca Sou de Itabatinga, favela da Nasa Ela bruta no estúdio, ela senta sem pena Chupada diferente, é a da Milena Fazer ela botar na pós e sempre vai valer a pena Já trouxe com parabena, mas a própria Milena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Fazer ela botar na pós e sempre vai valer a pena Já trouxe com parabena, mas a própria Milena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena Ela chupa com jeitinha e senta na pica sem pena